Foi bem no meio da capinha Que os homens do bando de Lampião Inventaram um ritmo Que ao mesmo tempo virou uma dança Assim nascido da improvisação pura E da intuição musical dos cangaceiros Essa dança era uma arma Que eles tinham para enfrentar O tédio e a solidão Através do movimento da enxada Que os cangaceiros conheciam muito bem Nasceu o chachado Passo cortado Sincronismos e precisão Difícil só se você não tentar Se dança chachado com a cabeça O coração e a alma Os pés É só um detalhe Que cangaceiro Onde mora Lampião Morar junto de São Pedro Me contando a região Sertão 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 Meu sertão Onde está Lampião O famoso cabra da peste E Maria Sua paixão Dizem-se Dizem-se Eu me contando a região A terra de valente, onde a faca não só corta cana e corta a gente Viveu A terra de valente, onde a faca dança e roda, corta e mata a gente Onde a faca dança e roda, corta e mata a gente Onde a faca dança e roda, corta e mata a gente Onde a faca dança e roda, corta e mata a gente Onde a faca dança e roda, corta e mata a gente Onde a faca dança e roda, corta e mata a gente Onde a faca dança e roda, corta e mata a gente Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto